4 adolescentes vão curtir o feriado Queriam um lugar que fosse isolado Fazendo suas malas e partindo pra floresta Todos programados pra fazer aquela festa Chegando no local já armam a barraca Pra sua proteção só trouxeram uma faca Tudo é tranquilo e somente alegria A lua aparece e a noite está fria Um deles se propõe a pegar alguns gravetes Andando na floresta ele estranha o movimento É como se alguém estivesse observando Já logo se apressam e os gravetos vai pegando Voltando pra barraca ele erra o caminho Já tinha exagerado e tomado muito vinho Escuta um barulho já olha assustado E antes de fugir o seu braço foi cortado Não tem como lutar com o maníaco da serra Ele é o mais doente de todos nessa terra Os colegas vão achando que é só uma brincadeira Mas ficam irritados ou só querem a fogueira Entrando na barraca ficam preocupados Esse é o pesadelo que só tinha começado Parceira desse cara que foi assassinado Saiu pra procurar, deixou o medo de lado Logo de início num buraco tropeçou E para o maníaco, diversão já começou Pega pelo braço, já deixa ela pelada Ele pensa em estuprar e depois já mutilá-la Casal que fica lá, começa a transar O maníaco é esperto e a barraca vai achar Ele chega na barraca e fica preparado Fica bem feliz, por mais dois tem encontrado Cortando as cabeças e depois logo os braços Se matar é uma arte, ele é logo um Picasso Maníaco da Serra no acampamento Chegou a sua hora, esse é seu julgamento Maníaco da Serra no acampamento Maníaco da Serra no acampamento Chegou a sua hora, esse é seu julgamento Inscreva-se